Isto é uma usina elétrica portátil que pode ser montada em um dia. Ela é basicamente um balão de hélio com uma turbina eólica instalada no centro. O aparelho pode gerar a eletricidade necessária para manter 15 casas ou até mesmo uma pequena vila em um país carente de energia. A energia elétrica é transmitida por um cabo de força para uma estação em solo. Ela poderia ser usada em zonas de desastre ou comunidades que não tenham perspectivas de ser conectadas à rede elétrica. Diferentemente de usinas eólicas em terra, esta consegue aproveitar ventos de alta velocidade, presentes a mais de 600 metros. Ela pode ser posicionada em diferentes alturas, dependendo da condição climática. Também pode carregar antenas de telefonia celular, para viabilizar comunicações em áreas remotas. A primeira usina está sendo criada por uma startup e pode decolar até o fim deste ano.